Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje, como vocês viram no início do vídeo, gente, vocês pedem tanto que eu fico trazendo um tour pelo meu corpo atualizado Se eu não me engano, o último tour pelo meu corpo foi em janeiro, eu tava aqui na minha mãe, né amor? Tava na casa dela passando férias e eu vou fazer um tour hoje atualizado pra vocês Espero que vocês gostem desse vídeo, vou mostrar coisas que eu nunca mostrei aqui, gente Vocês já perceberam? Todo vídeo que eu faço, eu tento meio que esconder a barriga Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que realmente a minha barriga está Depois de ter mãe aí de 4 meninos, lindo, maravilhoso Mas antes de começar esse vídeo, deixe seu like, é muito importante, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda E também me segue no Instagram que eu tenho tempo real fazendo vários stories pra vocês Querem saber a minha vida? Vai no meu Instagram, então roda a vinheta e bora lá pro vídeo Mas antes de começar esse vídeo, eu queria responder, gente, o comentário de uma fã, gente Porque essa é fã, porque tá todo vídeo, ela comenta alguma graça E olha, mas dessa vez eu vou estar respondendo aqui ao vivo pra você, meu amor Ó, Miriam Araújo Poderia pintar metade da testa, porque foi até no vídeo que eu tava pintando o cabelo, né Ela tem problema muito sério com a minha testa, gente, deixa a minha testa Aqui vai ser o meu ganha-pão, vou anunciar aqui, meu amor Vou até mostrar, já mostro lá mais perto pra vocês Só de raiva, mentira Daqui a pouco você vai estar com o corpo da Thais Carla Meu povo, se vocês acham que você estaria me ofendendo, me chamando, tipo Falando que eu vou chegar no corpo da Thais Carla, vai estar muito enganada Porque eu queria ter esse ponderamento que ela tem, né Nossa, de falar sobre o corpo, de mostrar o corpo dela real Então é mais uma pra me trazer esse vídeo pra vocês, pra mostrar realmente, é ozão Como está meu corpo hoje em dia Porque eu sempre mostro, tipo assim, eu vou mostrando de longe A minha barriga eu nunca mostro de perto, eu não sei se vocês já perceberam Mas eu nunca mostrei minha barriga de pertinho pra vocês E hoje eu vou mostrar até mais do que eu mostro aqui Então é isso, gente, seria um orgulho chegar na metade da mulher que essa mulher é Mas tudo bem, vamos lá Vou mostrar agora meu corpo pra vocês Começa pra minha testa, já que incomoda tanta gente assim Vou mostrar pra minha testa Olha o tamanho da minha testa Esse aqui vai ser um outdoor daqui a uns anos, né Tipo mais um milhão de inscritos Check Olha, gente, ontem eu estava com uma espinha aqui Não sei se vocês repararam, tá mostrando agora? Ontem, no vídeo de ontem do mercado, ó Tinha uma espinha enorme, já estourou, estourou sozinho Eu não estourei, porque eu estava com medo de estourar e ficar mais Mas tudo sozinho, tudo certo Ó, meu rosto está todo manchado Tá com bigodinho? Do sol, estou com bigode, ó Mas não é bigode de pelinho, é bigode de manchado, de queimadura, sabe? Não sei se foi a maquiagem ou o que aconteceu Só sei que eu preciso comprar ovo, gente Um produto solar, né? Fazer o quê? Ah, meu rosto está todo manchadinho Essa é a minha orelhinha Até que é suja, né? Porque eu não limpei ela Acho que eu limpei, irmão O meu cabelo O que vocês querem ver meu cabelo Então, olha o cabelo Não, pichilho Hoje que eu estou com preguiça Gente, eu estou com um tempinho tão frio, tão gostoso Olha, gente, eu estou aqui sem blusa Mas, olha, que delícia Vamos mostrar meu braço Uma das coisas que eu engordei Quando eu engordei, né? Comecei a engordar Foi o braço E é uma coisa que eu acho que Deve ser difícil, né? De tirar depois, né? Ah, sei lá, amor Eu queria ganhar o braço Igual você ganhou Olha isso, gente Eu ganhei muito braço Muito braço mesmo Eu tinha o braço todo fininho Até os vídeos atrás Eu mostrava Que eu tinha o braço fininho Eu engordei muito o braço desse Olha meu look Desculpa aí se você não tem esse look É pra quando eu me estressar com o pé Coitada Esse é o meu peitinho, gente Eu não tenho peito Uma coisa que eu sou desprovida Na minha vida é peito Vou botar de lado pra vocês Pra vocês verem Que eu não tenho peito Fazer o que, né? Um dia vai entrar dinheiro Ou algum cirurgião plástico Vai falar assim Caraca Vou pegar essa menina E vou fazer ela Tipo Virar uma boneca Porque a gente gosta de nosso corpo A gente gosta de nosso corpo Mas se a gente tivesse dinheiro Pra mudar A gente mudaria Para de ser hipócrita Porque todo mundo mudaria Se você virar moleque Vira essa boquinha assim Botar Botox? Não, pega a boquinha de Eu uso a boca de Entendeu, né? Entendeu, né? Entendeu Então esse é o meu peitinho Não temos muito Vou virar na parte de trás Gente Essas são as minhas costas No momento Seu seu tá meio torto, amor Que? Seu seu tá meio torto Tá torto Ai, pelo penis arrumado Só dele Calma aí Ah, amor Ah, deixa assim, amor Quer eu tirar? Eu vou deixar Ah, por que que eu tiro? Vou pegar o arromo? Ah, tô incomodando mesmo Peraí É que foi eu que botei, né? Porque o outro Não, gente Eu não sei o que é você Ah, deixa eu tentar botar aqui Vou tirar Não tem você Mas eu chamo o peço Pra tomar banho comigo Aí ele vem de tomar banho comigo Não, ele toma banho Tipo, primeiro E depois ele sai correndo do banheiro E eu não me ajudo em nada Pra falar a verdade Não sei por que eu chamo ele ainda Pra tomar banho comigo Gente, foi uma coisa Tá frio Concertou? Não Gente Ela prendeu de baixa Eu tô de cima agora Sério? Eu não, então Porque eu vou consertar Tá, com a mesma Pronto, gente Tem uma parada aí Porque o pé estava irritado Como eu discutia o torto Meu povo Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Ah, meus músculos E minhas costas Nossa, minhas costas Minhas costas são lindas ainda Eu gosto das minhas costas Porque é Gente, essa tatuagem Vai falar que não Essa tatuagem é o auge Do meu momento Imagina Eu lá de costas Com essa tatuagem Vocês nem imaginam, né? Pois é Agora Vamos na parte, gente Na parte Não vou pular pra bunda Vou pular pra bunda Vou mostrar que eu já estava Descoche mesmo Eu não tenho muita bunda Não Eu acho que eu não tenho Puta pra bunda, não Nem um pouquinho Ó, vou virar de ladinho Olha, olha a sua coxa, gente É, camisa coxa Não sei Eu não sei se eu tenho mais Porque Quando você engorda Você engorda tudo Pra falar a verdade, né? Eu não sei vocês Mas eu sou do tipo Que engorda mais a barriga Do que o resto do corpo Você não acha, amor? O que? Você também é assim, amor Tranqueta Eu não vou fazer tudo pro meu corpo, não Você não quer fazer tudo pro seu corpo, não? Mas é isso Pronto Eu mostrei minha bunda Mostrei meu pé Meu pé, ele tá horroroso Ah, Viu? Tá horroroso Eu que fiz, tá? Não, mas já Já, já Já desfocou Não, desfocou nada Meu pé pareceu com os pezinhos de pato Tiu, 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 tiu Cabeçando, cabeçando Sempre aqui Você sente xixi de pé, ó Hum Uh, lá, lá Essa é a sua violinha Eu tô cheia de marcas de... Ó, gente, pra vocês verem Eu tô com marca de mosquito na perna todinha Na verdade Os mosquitos me devoraram Na verdade Agora sobe Vou mostrar a barriga Que é o que eles querem ver, né, gente? Tô com o foco todo aqui do vídeo Pra vocês verem a minha barriga no final Vai pra trás um pouquinho Ou você tá querendo me comer com os olhos? Ou com a câmera, me vai dizer Mais Ah Então vamos lá, gente Essa é a minha barriga Essa é a minha barriga Depois de quatro filhos Agora eu boto um pouquinho na frente Ó, tá vendo como foi a minha barriga? Minha barriga ficou mole Como é que foi? Flácida, né? Flácida Flácida A minha barriga Tá assim Eu tô tirando o cabelito Da minha mão A gente tá me incomodando Vai, amor Mô, mostra Minha barriga tá deste tamanho Ó, tá bom pra vocês? E agora que vocês querem ver muito Como é a realidade da minha barriga Eu nunca mostro pra vocês Mas olha só Como ficou minha barriga Depois da cirurgia Dá pra ver? Essa aqui é onde tá a linha Deixa eu ver se dá pra ver aqui Ó, tá vendo aqui a cirurgia? Não sei se dá pra ver Mas ó, essa aqui É a... Oi? É a frente Tá vendo? Ó, essa... Como é que fala? Pelanca Fala acidez É a pelanca É o pelote, né? É bem a minha cara me zoar, né? Aí eu tenho essa... Mas isso aqui, gente Eu não tinha Mesmo eu tendo o Ria e o Ruan Eu não tinha Essa... Esse negócio caído Aqui embaixo Que fica caído Que só uma binoplastia aqui Resolveria essa... Minha barriga, né? Fazer o que? Preciso disso aqui, ó De móvel, mas tudo bem Então eu não tinha essa parte Eu só fui ter essa... A barriga caidinha Depois que eu tive os gêmeos Que ficou muito, mas muito grande a barriga E aí, ó Portanto, esse lado aqui Você dá pra ver Que tá mais caído Um lado é mais caído que o outro Não entendo É o lado que foi mais grande As crianças do outro que o outro lado É, eu acho que eles caem só de um lado Mas dá pra ver também, não dá, amor? Aí Dá um pouquinho Aí, ó Tá vendo aqui que ficou Pra vocês verem, ó Aqui mais tá caído aqui, ó Onde ficou o seu dia E o engraçado Engraçado não Que eu quis matar a mulher no dia Mas tudo bem Esganar a médica Quando ela tirou o gêmeo assim Então ela falou bem assim Olha Minha querida Você vai ter que fazer uma cirurgia clássica Porque sua barriga, filha Ficou destruída Eu na mesa, gente Uma pessoa fala Um negócio desse É muita cara de pau, né? A pessoa não tem como é que falar Aquele negócio Sente do ridículo Não, não é isso, não É Até de negócio de trabalho também Ética Ética Não é essa ainda Mas é parecida com essa daí Mas é isso, gente Eu mostrei a minha barriga Gente, eu li muitas vezes Se você fala Eu ouvi, eu ouvi, ó Ouvi vocês falarem Mas tudo bem Eu li os comentários aí Mas mostra a sua barriga Como ficou, né? Eu nunca realmente mostrei Como tinha ficado a minha barriga Somente nesse vídeo Que eu fui mostrar pra vocês Porque, cara Uma coisa que hoje em dia Não ligo tanto Claro que se eu tiver dinheiro Pra melhorar Eu vou fazer cirurgia, querida Vai que tem um médico aí Estante me vendo Um cirurgião plástico Vamos me ajudar A fazer essa cirurgia Uma parceria linda Maravilhosa, duradoura E você ainda vai fazer Uma pessoa Um ser humano feliz Hum Me divulgando, né, querido? Vai que cola Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Gente, não olhem Com esses comentários, né? Sempre pode ver um comentário Rúmio Falando sobre o seu corpo Se olha no espelho E fala assim Eu sou gostosa Maravilhosa Tive filhos maravilhosos Lindo Olha, tão com a saúde Meu Deus do céu Essas crianças Que vocês não têm noção Tá me deixando de cabelo branco É por isso que eu tô pegando Meu cabelo de preto, meu povo Que meu cabelo tá ficando branco De tanto nervoso Você tem cabelo branco? Eu não Só você tem É isso Tá vendo, filho? Tô zoando Meu povo Mas é isso, gente Um beijo enorme No coração de vocês E até o próximo vídeo Não esquece De deixar seu like Seu comentário E se inscrever nesse canal Vai fazer o passeio Com a família que tá crescendo Cada dia a mais E arruma a 200k Aqui no canal Um beijo Fui Tá vendo, filho? Minha mãe falou de nós Você viu? É? Nós aqui gravamos ela E falou de nós Sacanagem, né, filho? Deixa eu ver Fala que eu tenho cabelo branco Tá vendo? Deixa eu ver, mãe Tchau, gente Deixa eu ver Seu cabelo Agora tá de lidar Cadê os cabelinhos? Ai, não dá pra ver Sua sorte Mas tem aqui, ó, gente Aqui tem Aqui em cima Já tá tendo Mas eu adoro o Homem Grisalho É a coisa mais linda do universo Piorho é você? Fica pior Fica pior